Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo. E olha que tecido lindo, meus amores! É tecido tricoline, tá? E vamos estar fazendo uma linda flor utilizando ele, tá? Então, já deixa o seu like aí no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo e vamos lá! Bom, esse tecido tricoline, a gente vai estar fazendo uma linda flor com ele, tá? Então, eu vou estar abrindo aqui o tecido. Ó, eu abri. E aqui embaixo, meus amores, eu vou medir 5 centímetros. Aqui eu vou marcar 5 centímetros, ó. Pegando daqui, ó. 5 centímetros. E aqui, eu vou dar um pique. Dei um pique. Aqui é só puxar o tecido. Pronto. Puxei o tecido, aí fiquei com uma faixinha. Com 5 centímetros de largura, tá certo, meus amores? Essa faixinha. Vou estar medindo agora 10 centímetros de comprimento. Então, foi 5 de largura, ó. 5. E vou medir 10 de comprimento. Ó. 10 centímetros aqui. Marquei, ó. Dobro. Deixo o tecido bem retinho. E vou cortar. Então, esse pedacinho aqui, de 5 por 10, vai ser pra uma pétala. Então, vamos estar utilizando 5 pétalas pra essa flor. Então, vou estar sobrepondo esse pedacinho aqui. E vou cortar mais 4, tá? Venho sobrepondo e cortando. Bem simples, tá? Tá fazendo essa florzinha. E rápida, tá? E gasta pouco material. No total, vai ser 50 centímetros de tecido, tá? 50 centímetros de uma faixinha com 5 centímetros de largura, tá certo? Então, vai ser 5 de largura por 50 de comprimento. E vamos estar dividindo em 5 pedacinhos, ó. Então, cortei. O que eu vou estar fazendo agora? Essa é o lado direito do tecido. Então, eu vou dobrar pra esse lado aqui, ó. Dobrei. O lado aberto tá pra cá. Dobro mais uma vez. Essa parte aqui, vamos estar arredondando. Então, eu venho aqui com a tesoura, ó. E arredondei. Ela vai ficar assim, ó. Então, o lado aberto é esse, ó. E vai ficar assim. Vou vir com a agulha e linha. Aqui, ó. Já deu um nozinho na ponta. E vamos estar alinhavando em volta, tá certo? Lembrando que vocês também podem estar costurando na máquina. Mas, na mão é super rápido. Então, eu venho alinhavando aqui, ó. Deixando uma margem de meio centímetro, tá certo? Deixei uma margem de meio centímetro. Vou dar um nozinho aqui no início, ó. Dei um nozinho. E venho alinhavando. Como eu disse, alinhavando pequeno. E deixando uma borda de meio centímetro, tá certo, meus amores? Deixei uma borda de meio centímetro. E venho alinhavando, ó. Vou fazer isso em toda a volta. E ajeitando o tecido, tá? Que é pra não ficar franzido. A linha tem que ficar solta. Que essa parte aqui a gente não vai franzir. Então, até a parte que tá fechada, a gente vai alinhavar. Tá certo, meus amores? Então, venho alinhavando, ó. Sempre puxando, ó. Deixando o tecido retinho. A costura. E aqui embaixo, ó. Tô chegando no finalzinho. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou dar um nozinho. Arrematando isso aqui. Então, cheguei aqui, ó. Venho. Tenho que me certificar que não tem nada franzido. Tá certo? Aí, eu arremato. Arremato com dois nozinhos. Arrematei, ó. Corto. Cortei a linha. Ficou assim, ó. E agora, meus amores. A gente vai desvirar essa peça. Então, com cuidado. Eu venho desvirando. Desvirando. Posso pegar até uma tesoura sem ponta. Tá certo? E venho ajeitando, ó. Os cantinhos. Em volta, ó. Vou fazendo assim, ó. E já está pronta a nossa primeira pétala. Vê como é super fácil. Vou tá fazendo mais uma pra ficar bem explicado pra vocês. Então, venho com a linha aqui, ó. Vou dar um nozinho na ponta. E vamos estar usando ela. Pego o tecido. Lembrando que é 5 centímetros por 10 de comprimento. Deixo assim, ó. Com os 10 de comprimento. Vou dobrar assim. Acerto as pontinhas, tá? E dobro mais uma vez. Deixo as pontinhas certinhas. E essa ponta aqui, vamos arredondar. Lembrando que só essa parte aqui, tá? Venho arredondando. Quando eu abro o tecido, ó. Ficou bem redondinho. Deixo o lado aberto pra cá. Deixo as pontas certinhas. Venho com a agulha. Arremato aqui no início, ó. Com um nozinho. Que não é pra franzir, tá certo? E venho alinhavando. Deixando uma margem de meio centímetro, tá certo? Aqui eu vou deixando uma margem de meio centímetro. E venho alinhavando em toda a volta. Estou puxando o tecido, que é pra não ficar franzido. E continuo alinhavando. Alinhavo mesmo a parte que tá fechada, tá certo? A parte que não foi cortada. Mesmo assim, eu vou alinhavando. Cheguei aqui, ó. Puxo a linha, que não é pra ficar franzido. E aqui no final, eu vou arrematar. Dando dois nozinhos, tá certo? Ó, dei dois nozinhos. Eu vou cortar a linha. Como é que ela ficou. Agora, vamos tá desvirando essa peça. Então, com cuidado, tá certo? Pego uma tesoura sem ponta. Mas pode ser com o dedo também, tá? Um cabo de qualquer coisa, um palitinho. Também dá super certo. Se for uma tesoura com ponta, tá? Vou fazendo com cuidado. Pra não furar o tecido. Pronto, ó. Desvirei. E ficou assim, meus amores. A segunda pétala, ó. Então, é o mesmo passo a passo pra essas outras. E depois de tá com todas as pecinhas, ó. Pronta, tá? Vamos tá montando a nossa flor. Tá vendo como é simples? É só fazer as pétalas e montar. Tô com a agulha e linha aqui. Já deu um nozinho na ponta. Vou segurar aqui, ó. Bem retinha. E venho alinhavando, ó. Vou alinhavando aqui embaixo. Deixando mais ou menos uma margem de meio centímetro novamente. Meio alinhavando. Meio alinhavando, deixando a margem de meio centímetro. Então, meus amores. Se vocês não deixaram o seu like aí no vídeo, aproveita. Deixa já. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, tá? Não custa nada. Ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês sempre receberão em primeiríssima mão, tá? E compartilha o vídeo com seus amigos, meus amores. Pra que outras pessoas também venham aprender, tá? E deixe aqui nos comentários qualquer dúvida. Se vocês conseguiram fazer, tá? Eu vou estar respondendo a todos vocês. Bom, eu já estou aqui na última. Lembrando, tem que deixar bem retinha. E venho alinhavando, deixando uma margem de meio centímetro. Ó. Juntei todas, ó. Coloquei todas na linha. Agora, vamos estar juntando. Então, eu vou puxar o nozinho inicial. Vou franzindo as outras aqui, ó. Com cuidado. E vou amarrar. Dando de três a quatro nozinhos, tá? Então, amarro bem. Três nozinhos. Quatro, tá? Pra ficar bem reforçado. Vou cortar essa linha inicial. E vou deixar que tá na agulha. Viro o lado, ó. E venho arrumando todas as pétalas, ó. Bem simples. Agora é só vir arrumando, ó. Lembrando também que vocês podem estar utilizando tanto um lado quanto o outro, tá? Dessa flor. Ó, ficou bem arrumadinha. E também vocês podem estar colocando seis pétalas, tá? Pra ficar bem fechada. Aqui, no caso, eu prefiro estar usando apenas cinco. Ó. Como é que ela vai ficar? E aqui no meio, vocês podem estar colocando pérola, chato, botão, tá certo? O que vocês preferirem. Eu vou estar costurando esse chato aqui, ó. Aqui tem os furinhos nas laterais. Vou estar posicionando ele aqui, ó. No meio. Antes de costurar, meus amores, eu vou arrematar aqui atrás, tá? Como é uma rei dando quatro nozinhos, mesmo assim, eu vou arrematar. Vou juntar as duas pontinhas, ó. E uma pétala com a outra. E vou... Dar um nozinho, tá? Ó, dei um nozinho. Vou pra próxima, ó. E deixo a linha solta aqui por trás. Vou na próxima e vou dar um nozinho também, tá? Aqui, ó. Vou dar um nozinho. Deixo a linha solta e vou na próxima, junto. E vou dar um nozinho. Vim na outra, ó. Isso é apenas pra deixar as pétalas mais juntinhas, tá? Pra não ficarem abrindo. Isso aqui é opcional, tá? Só se vocês quiserem. Se não quiser, já vai pra parte de costurar o chato. Vou aqui na última, ó. Então, junto as pontinhas. E dou um no. Pronto. Vou virar agora o outro lado, ó. O lado da frente. Vou posicionar o meu chato aqui em cima. E se vocês quiserem tá colando, também pode, tá? Vocês utilizem cola pra tecido. Eu vou tá costurando como ele tem os furinhos. Eu venho com a agulha aqui por trás, ó. Pegando uma pétala, tá? Então, saí aqui uma pétala. Vou posicionar o chato já colocando a agulha aqui, ó. Por dentro. E vou passar duas vezes por dentro do chato, tá? Então, coloquei uma vez. Vou passar a segunda vez, ó. Por dentro. Sempre puxando bem. Que é pra ficar bem seguro. Ó. Costurei um lado já. Tá bem seguro, ó. Puxo bem aqui atrás. Posiciono o chato. E vou costurar o outro lado, ó. Então, passei uma vez, ó. Puxo bem lá atrás. E vou... Tá passando a segunda vez, ó. Puxando bem. Que é pra ficar bem apertado, tá? E esse botão, ele não sai... Esse chato, ele não sai aqui de forma alguma. Puxo bem. Ficou bem seguro. Eu vou vir aqui atrás, ó. E vou arrematar. Dando dois nozinhos. Dei dois nozinhos. Passo a agulha indo. E passo a agulha voltando, ó. Um arremato bem feito, tá? Agora é só cortar a linha. Viro, ó. E venho arrumando. E já está pronta a nossa flor, meus amores, ó. Flor utilizando tecido tricolim. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, meus amores, tá? Essa florzinha vocês podem estar fazendo bordado. Utilizando elas, tá? Colocando em tiara, em xuxinha e faixa, tá? Utilizando outras cores. Depende do gosto de cada um, tá? Vocês podem também estar fazendo arranjo. E muito mais. Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma